Caralho, 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 caralho Cadê ela do caralho? E aí, quase que eu mato Caralho, que daninho é isso que eu mato? Eu tomei da torre Ah, pô Tem carinha atrás aqui, gordo, cuidado Fazendo aqui a jungle, aqui ó Tá no mato aí, não pera Porra, quase matei, cara matou não matou não matou não matou não mano agora vou comer seu pulo ganha assistência e o peu errado virar o gregor que a dica é o dica se vira mano não tem dica não tá com foda-se deixa ele se fuder lá não vai dar a dica aí pra pra gente ajudar o gregor aqui mano que tá se fudendo reporta valentine trova valentine tá com foda-se vamos puxando aqui vamos puxando aqui corda vem puxando mano vai puxando por isso tu não vai gastar não gasta mano só puxa aí o cara é cadela do cara aí o gordo se eles vivem no mato vem que o mato gordo filha da puta errei joguei errado aí puxei tá valeu 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 Qual é o meu lado, Greg? Qual é o meu lado que eu puxo um? Aqui é no início, joga você ou para a primeira habilidade e quando tiver levador você pode ir para cima no máximo. Ataca, atacar o que, pô? Eu só suporto, filha da puta. Joga ele porra, não, se ele leva porra, ele é ele, ele é porra. Não, mas veio três. Bora, bora voltar a loja, puxamos o mídia. Vem por aqui, ó, vem por aqui, ó. Vem aqui, cadê ela? Mas que audácia. Assistência tem, pelo menos. Vai. Vai de três, você recupera três. Que bom. Cada ataque que você der... Ô, filha da puta, mata, mata. Vai, gordo, vai, gordo, ataca, gordo. Não tem puxão, não tem puxão. Tem que correr porra. Vem, capítulo. Tô nada. Eu sou mais cagado que não sei o que. Matou? Não, valeu, valeu. A gente já lhe dedica para ele.